Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso módulo 2 do nosso curso de modelagem básica do software Autodesk Inventor 2020. Nesse vídeo estaremos então iniciando o nosso segundo módulo deste curso básico no qual nós estaremos montando, então, gerando o conjunto, parte das peças que modelamos no módulo passado. Tá certo? Então aqui nós iremos conhecer o ambiente de montagem e as ferramentas de montagens necessárias para a montagem de um conjunto ou de diversas peças em um mesmo conjunto mecânico. Tá certo? Então pessoal, estou disponibilizando para vocês um desenho de montagem com todas as informações necessárias para a montagem deste conjunto, tá certo? Então vai no link, baixe nosso material de apoio, nosso material complementar para que você faça esse curso da melhor forma possível e entendendo cada passo deste curso. Beleza? Então iniciando pessoal, vamos entender um pouco o nosso conjunto, como será feita essa montagem. Observe comigo aqui no desenho que eu tenho as vistas ortogonais deste conjunto. Eu tenho duas vistas, uma vista em corte que eu consigo visualizar internamente o meu conjunto. Eu tenho no meu canto esquerdo inferior uma vista explodida, ou seja, representação de como deve ser feita a montagem das peças deste conjunto. E no meu canto superior esquerdo eu tenho uma vista do conjunto montado em isométrica, em perspectiva. Então vamos lá, eu tenho uma lista de peças também, no meu canto direito, inferior, logo acima da minha legenda, que me demonstra a quantidade e o nome da minha peça. Além de conter o número, aqui na primeira coluna à esquerda, o número referência. E esse número pessoal está linkado com o meu desenho. Então perceba que no desenho de cada peça tem um número e esse número está linkado com essa minha legenda no meu desenho de montagem. Beleza? Então perceba aí que a nossa carcaça principal, a nossa peça principal, é a peça de número 101. E pelo nosso balão nós conseguimos identificar que é a peça corpo, é a peça principal do nosso desenho, da nossa montagem. Após isso eu tenho um eixo, aquele eixo excêntrico na qual modelamos, que está mancalizado em dois rolamentos. De acordo com o meu desenho e a minha lista de peças, são rolamentos rígidos de esferas do código 6002. Beleza? Tenho a minha engrenagem fixada na ponta do meu eixo excêntrico. Tenho o meu pistão que desloca tangenciando com o meu eixo excêntrico. E também o mancal do pistão, que fica apoiado na face superior da minha peça corpo, da minha carcaça principal. E esse mancal do pistão está travado, está fixado, utilizando um parafuso Allen, com as medidas M3 por 8 milímetros de comprimento. Beleza? Já entendendo então o nosso desenho, vamos para o software, vamos para a montagem. Antes de iniciar, pessoal, vamos fazer aqui então a organização dos nossos arquivos. Beleza? Vamos minimizar então o nosso software e acessar aquele arquivo que foi disponibilizado para vocês, aquele material de apoio do nosso curso. Na pasta 3, arquivos 3D fornecidos, foi fornecido para vocês a peça corpo. Eu irei copiar então esta peça, irei realizar a cópia dela, irei naquela minha pasta criada, aquela minha organização, lá no início do nosso curso nós criamos. Irei colar essa minha peça junto com as demais peças modeladas. Então agora eu tenho também junto com as demais peças modeladas a peça corpo que foi fornecido para vocês. Beleza? Podemos fechar e voltar ao software. Vamos iniciar então o novo arquivo. Vamos clicar na ferramenta novo, na pasta de templates métrico. Só que desta vez eu irei aqui na aba montagem, nos arquivos de montagem. E eu tenho três tipos de arquivos em milímetros. O meu conjunto soldado em milímetros, o meu projeto padrão de montagem em milímetros e o meu projeto de molde em milímetros. Eu irei selecionar então o projeto padrão de montagem. Irei clicar no botão criar. Feito isso, criando então uma nova montagem, perceba agora o nosso ambiente de montagem, que eu tenho uma nova aba no menu Ribbon. Perceba aqui que foi ativada então a aba de montagem, assim como foi ativada a aba de projeto. Essas abas só estão disponíveis no meu arquivo de montagem. Então voltando aqui, clicando na aba montagem, esta é a minha aba principal de montagem, com as minhas ferramentas de união de peças. Então vamos iniciar a nossa montagem. Para isso eu irei vir aqui no ícone inserir componentes. Perceba que já está selecionado o item inserir-se do centro de conteúdo, mas eu quero inserir uma peça modelada, uma peça que eu desenvolvi. Então irei clicar na seta abaixo deste ícone e selecionar a opção inserir. Clicando em inserir, pessoal, nós então iremos procurar o local onde está salvo as minhas peças. Aquela pasta onde nós estávamos salvando as peças modeladas. E aquela estrutura na qual eu indiquei para vocês salvarem. Então irei dentro da pasta peças e procurar a peça corpo, essa que estava fornecida para vocês, que nós acabamos de fazer a cópia dela para os nossos arquivos. E irei clicar duas vezes nesta peça, trazendo ela para o meu ambiente de montagem. Retirando um pouco o zoom, perceba então que eu tenho uma peça disponível no meu mouse, para que eu possa inseri-la no meu desenho, no meu arquivo de montagem. Então clicando uma vez, a minha peça é inserida. Eu posso inserir outra cópia, porém, de acordo com o meu desenho, eu tenho apenas uma peça desta na montagem. Então pressiono ESC para cancelar o comando. Feito isso, perceba que eu já tenho então a minha primeira peça no meu arquivo de montagem. Pessoal, como essa é uma peça fixa, essa é uma peça que as outras peças irão montar nela, eu irei clicar com o botão direito nela e ativar a opção fixado, para que minha peça não possa mover no meu ambiente de montagem. Beleza? Então vamos no comando inserir peças novamente, vamos clicar no comando inserir. E observando o nosso desenho, nós percebemos que as peças que montam na minha carcaça são as peças 103, chamada de mancal do pistão, ou os rolamentos, são as peças que tem contato direto com a minha carcaça. Então primeiramente eu irei selecionar a peça 103 com o nome de mancal do pistão. Eu posso dar dois cliques nela aqui na tela, ou selecioná-la e clicar em abrir. Feito isso, ela está disponível no meu mouse para adicioná-la no ambiente de montagem, com isso eu irei clicar uma vez para adicionar uma cópia e cancelar o comando. Então eu tenho aqui a peça mancal do pistão disponível para a fixação dela na minha carcaça, na minha peça corpo. Então neste momento nós iremos conhecer as ferramentas de montagem do software. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, de acordo com o meu desenho, é alinhar o centro desta peça ao centro deste furo, da peça corpo. Então para isso eu vou selecionar a ferramenta restringir. Com a ferramenta selecionada, pessoal, eu vou clicar na face cilíndrica da minha peça. Perceba que o software reconhece até o centro da minha peça, com uma linha de centro, um eixo central. Então clicando na face cilíndrica, eu seleciono o eixo da minha peça cilíndrica. Novamente clicando na face cilíndrica da outra peça, eu seleciono o eixo central desta minha face, desta minha peça. Então eu clico nesta face cilíndrica. Perceba que os centros são alinhados, os eixos de centro já estão alinhados. Eu irei pressionar OK. Então aqui eu consigo movimentar apenas para cima e para baixo, pois o centro deste furo com o centro deste eixo já está alinhado, já está travado. Outro passo que eu tenho que fazer é travar esta face de baixo da minha peça com a face de cima da minha peça corpo, da minha carcaça. Com isso eu irei ativar então o comando restringir, irei selecionar, girando aqui um pouco o meu conjunto, eu irei selecionar então a face de baixo da minha peça mancal do pistão. Perceba que eu cliquei na face agora. E agora eu irei clicar então na face superior da minha peça corpo. Perceba que ele reconhece a face. Então cliquei na face. Isso então foi aplicado uma restrição de face com face. Neste momento eu não consigo mais arrastar para cima esta peça, pois as duas faces estão conectadas, estão travadas entre si. Mas eu consigo ainda girar a minha peça, pois não tem nada travando este giro na minha montagem. Então eu vou dar um zoom aqui olhando de cima, pessoal. Perceba que eu vou girando devagar até os furos se alinhar. Pois eu sei que tem um furo roscado para me adicionar um parafuso na minha peça carcaça, na minha peça corpo. E eu tenho um furo onde este parafuso irá passar na minha peça mancal do pistão. Então assim como nós fizemos o alinhamento de centro principal desta peça, nós iremos alinhar o centro do furo para parafuso. Então ativo a ferramenta restringir. Irei selecionar então, eu vou dar um zoom, o meu furo para o parafuso. Perceba que ele reconhece o centro. Irei selecionar agora então, o meu furo na minha peça mancal, onde ficará a cabeça do parafuso ou o corpo do parafuso, para que eu possa alinhar o centro. Clicando, os dois centros são alinhados. Posso pressionar OK. Então perceba que agora, por estar travado um centro com o outro, eu não consigo mais girar esta peça. Então nós estamos com a peça mancal do pistão já posicionada corretamente no meu desenho. Beleza? Então continuando aqui a montagem do nosso conjunto, nós iremos então fixar, utilizando parafusos, nesse caso o parafuso allen, a peça mancal do pistão na peça corpo, a peça principal do nosso conjunto. Beleza? Então perceba pessoal, que nós já fizemos o posicionamento da peça mancal do pistão na minha peça corpo, na peça principal do meu conjunto. Porém, falta adicionar os parafusos de fixação desta peça. Beleza? O parafuso pessoal, faz parte de uma biblioteca disponível no software. Todos os elementos comerciais, em sua maioria, possuem uma cópia, possuem disponível na biblioteca do software. Então para isso eu irei vir aqui na opção inserir componente, irei clicar na lista, só que agora eu irei inserir do centro de conteúdo, que é a biblioteca do software. Então clicando na ferramenta inserir do centro de conteúdo, é aberta uma nova janela para que eu possa inserir esse parafuso, inserir esse elemento. Então irei clicar na pasta parafusos. Feito isso, eu tenho aqui disponível algumas subcategorias de parafusos ou elementos pertencentes a este grupo. Irei selecionar, dando dois cliques, a pasta parafusos. E aqui dentro dessa pasta é subdividido em tipos específicos de parafusos. Então de acordo com o nosso desenho, nós utilizamos neste conjunto parafusos Allen, M3 por 8mm de comprimento. E parafuso Allen é considerado cabeça de soquete. Então irei clicar duas vezes na pasta cabeça de soquete. Perceba que eu já tenho disponível alguns parafusos. Pessoal, importante, aqui no meu desenho, aqui na minha tela, vocês estão vendo tudo da norma DIN. Pois eu filtrei, utilizando o comando filtro, a norma DIN. Se eu desmarcar essa opção, todos os parafusos de diversas normas irão aparecer para mim. Perceba aí na tela. Porém, eu gosto sempre de trabalhar com a norma DIN, que é uma norma bastante usual juntamente com a ISO aqui no Brasil. É uma norma que nos atende perfeitamente. Então irei selecionar aqui uma seta ao lado do comando filtro e marcar a opção DIN. Então perceba que eu tenho diversos tipos de parafusos cabeça de soquete. Eu irei selecionar então o meu parafuso DIN EN ISO 4762. É o meu parafuso sextavado. Eu irei selecioná-lo e clicar em OK. Então perceba que agora ele está disponível para inserir no meu desenho. Eu irei adicioná-lo diretamente no furo, pois o centro de conteúdo, a biblioteca do software, já vai reconhecer esse tamanho de parafuso para mim. Então para isso eu irei girar o meu conjunto para que eu possa visualizar o furo roscado. Vou dar um zoom e vou selecionar o meu furo roscado. Perceba que eu cliquei uma vez no furo roscado. O software irá calcular o tamanho da rosca desse meu parafuso. E como segundo passo eu irei clicar na face onde o meu parafuso irá apoiar. Então é dentro do furo de rebaixo para esse parafuso. Então com isso o meu software já entende que eu tenho um diâmetro de parafuso que eu quero utilizar e o local que ele ficará apoiado. Então o meu terceiro passo vai ser selecionar o comprimento desse parafuso. Clicando então na seta, segurando e puxando para baixo para que eu possa aumentar o comprimento deste parafuso. Então perceba aqui que ao clicar e segurar ele vai alterando os comprimentos. Então aqui eu irei selecionar um M3 por 8 e soltar a seta. Perfeito! Já então posicionei a montagem de um dos parafusos no conjunto. Porém eu tenho quatro parafusos para fixação dessa peça. Então voltando aqui na aula de modelagem, vocês lembram que nós fizemos então um furo para passagem do parafuso. E depois usamos o comando padrão circular para fazer uma cópia dos demais. Para termos quatro furos disponíveis e distanciados igualmente. Como eu utilizei essa ferramenta de fazer uma cópia desses furos, eu posso ativá-la. Perceba que na segunda caixa eu consigo ativar e usar a referência desta minha ferramenta de cópia para fazer também a cópia de parafusos. Então selecionando essa ferramenta, ele reconhece então as cópias dos furos que eu fiz e irá também criar cópias de parafusos. Eu posso clicar aqui no Vzinho de OK para aplicar esses parafusos. Então o software calculando, ele adiciona, pressiona o ESC para cancelar a ferramenta, ele adiciona os quatro parafusos na minha montagem. Perfeito, então já adicionamos o mancal do pistão e os parafusos deste mancal. Beleza? Como nós já fizemos algumas operações, pessoal, e para evitar que possamos vir a perder algum arquivo, algum trabalho já feito, já vamos salvar a montagem desde o início. Então vamos no ícone disquete, vamos clicar e vamos então naquela estrutura de pastas que estamos salvando na pasta montagens. E vamos salvar então esse conjunto com o nome de conversor de movimento. Beleza? O nome que está no nosso desenho. E vou clicar em salvar. Então neste momento eu já tenho então meu conjunto salvo na minha pasta montagens. No próximo vídeo nós voltamos com a continuação da montagem deste conjunto. Tchau. 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 Tchau.